As chuvas de meteoros. As chuvas de meteoros são eventos astronômicos que ocorrem quando a Terra passa pela órbita de um cometa ou asteroide e entra em contato com seus detritos, que queimam na atmosfera terrestre e formam os chamados meteoros, popularmente conhecidos como estrelas cadentes. Esses eventos podem durar alguns dias e produzir dezenas ou até mesmo centenas de meteoros por hora. As chuvas de meteoros são denominadas de acordo com a constelação de onde parecem surgir, o chamado radiante. Algumas das chuvas mais famosas incluem as Perseidas, Geminídeas, Leônidas e Quadrântidas. A maioria das chuvas de meteoros ocorre regularmente todos os anos, em datas aproximadas, mas sua intensidade pode variar de acordo com a posição do cometa ou asteroide na sua órbita. Os meteoros são causados pelo atrito do detrito cósmico com a atmosfera terrestre, que aquece o material até que ele se torne incandescente e vaporize. Eles podem ser observados a olho nu em áreas escuras e sem poluição luminosa. Os meteoros podem apresentar diferentes cores e velocidades, dependendo de sua composição e trajetória. As chuvas de meteoros são objetos de interesse dos astrônomos, que estudam a composição dos meteoros para entender melhor a composição dos cometas e asteroides, e também para monitorar a entrada de objetos próximos da Terra em nossa atmosfera, que podem representar riscos para a segurança do planeta. Além disso, as chuvas de meteoros são espetáculos celestes fascinantes que atraem a atenção do público em geral, que pode observá-la sem a necessidade de equipamentos sofisticados.